TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Veja na edição de hoje, promoção estrela premiada já está nas ruas. Salão de Beleza Fatuité inaugura em novo endereço. Ginecologista Daiane Bonella Coutro fala sobre câncer de mama, de colo uterino e prevenção. Acompanhe o Pelo Vale com as notícias da região, o quadro Oportunidades e confira ainda o comentário do jornalista Márcio Souza e o comentário do professor João Timote no quadro Amnésias. Agora no Informativo Notícias, desta quarta-feira, dia 23 de outubro. Olá! E o Outubro Rosa continua com o propósito de alertar sobre a importância da prevenção ao câncer de mama e colo de útero. Mas o que será que aumenta as chances de ter o câncer de mama? Menstruar antes dos 12 anos ou chegar à menopausa depois dos 55 anos aumentam as chances. Alguns estudos também mostram que há mais risco quando a mulher não teve filhos, engravidou pela primeira vez após aos 30 anos ou é obesa. Previna-se, consulte um médico e faça o autoexame. O Informativo Notícias tem apresentado dicas sobre como prevenir o câncer de mama e de colo de útero. E hoje a repórter Bruna Lovato conversa com a mastologista e ginecologista Daiane Bonela Coutro sobre as doenças. Ela destaca que a prevenção é fundamental. O mês de outubro, ou melhor, o outubro rosa, é dedicado a incentivar ainda mais o combate ao câncer de mama e colo do útero. A mastologista e ginecologista Daiane Bonela Coutro fala sobre a importância de se prevenir por meio de exames anuais. Bom, a mulher tem que fazer exames de prevenção uma vez por ano, que seria o citopatológico, que é o pré-câncer de colo de útero, que é o pré-câncer, né, uma vez ao ano e a mamografia a partir dos 40 anual. E tem como a mulher perceber esses tipos de câncer em casa? Como é que funciona isso? Assim, o câncer de colo de útero, ele tem um diagnóstico mais tardio se ela não fizer o exame preventivo. Então, por isso que o pré-câncer, o exame preventivo do colo do útero, é importante para o diagnóstico do câncer, porque ele não dá sintomas inicialmente. Então, quando ele for dar sintomas, a mulher já pode estar com o diagnóstico da doença avançado. O câncer de mama, fazendo mamografia no alto, detecta lesões iniciais do câncer de mama, que não são palpáveis. Por isso que é importante, além do exame de toque, uma vez ao mês, depois da menstruação, também fazer a mamografia anual. E, se necessário, complementação com ultrassonografia. As doenças, quando descoberta cedo, têm grandes chances de cura. O câncer de mama, ele não está aumentando em mulheres jovens. A faixa etária para o câncer de mama é dos 40 até os 69, mais ou menos, a partir, geralmente, na idade que a mulher entra perto da menopausa. Então, em mulheres jovens, ele não está aumentando o câncer de mama. O que acontece em mulheres jovens? Essas mulheres que têm câncer em idade jovem, geralmente, têm história familiar. A relação do câncer de colo de útero está relacionada ao vírus do HPV. Uma alimentação saudável, exercícios físicos, feitura dos exames anuais e o uso de preservativo durante as relações sexuais ajudam a combater as doenças. A questão da alimentação, assim, é alimentação saudável. Para as mulheres que têm câncer de mama, o importante é não aumentar de peso. Sim, ou até as mulheres que têm câncer de mama e que estão com excesso de peso, até reduzir de peso. Isso ajuda também para o câncer de mama. A redução, o controle do peso e a redução do peso ajuda para a doença. Para maiores informações, procure seu médico, pois a prevenção é sempre fundamental. O Salão de Beleza Fatuité agora está em novo endereço. Sua inauguração ocorreu no final da tarde de terça-feira. No final da tarde de terça-feira, dia 22 de outubro, ao completar três anos, o Salão de Beleza Fatuité inaugurou em novo endereço, na Rua Emílio Conra, próximo à Receita Federal, no bairro Florestal. À frente do negócio, a cabeleireira Cristina Giongo agora conta com as colaboradoras Carolina Teixeira, unhas e depilação, e a dona Berenice Lang na recepção ao público. Outra novidade é o bronze a jato e adesivos especiais. Para brindar a mudança de endereço e comemorar a ampliação da área de trabalho e serviços prestados, Cris e Carol receberam amigas, clientes e familiares para um brinde especial. E agora a vez do Amnésias com o professor João Timóteo. Daí pessoal, hoje no Amnésias vamos falar um pouco a respeito de ensino e educação. Durante essa semana, recebi turmas novas no ensino técnico, na escola onde dou aula, de grupos de alunos que estão saindo agora do terceiro ano do ensino médio e estão chegando para nós, teoricamente formados e prontos para ir para o vestibular, para as universidades e para o Enem. E por isso, tenho feito algumas questões, e para ver, tentar avaliar esses alunos, tenho feito algumas questões básicas de história, que é a minha área, para ver o entendimento deles a respeito de história. Essas questões que coloco, como por exemplo, o ano da Revolução Francesa, ou o ano da Revolução Americana, ou a questão da Proclamação da República do Brasil, quando lanço essas questões, pouquíssimos alunos me responderam certo. De turmas de 40 alunos, um ou dois sabem a resposta. Fico pensando como vai ser o Enem, então, se não conseguem responder o ano da Revolução Francesa, como devagar a respeito de Robespierre, ou como falar a respeito da vida do Marechal Floriano Peixoto. Isso é um problema endêmico do nosso ensino. E esse problema que eu vejo é o seguinte, o grande problema do ensino é que existe um enorme fingimento por parte dos que participam do processo, sejam alunos ou sejam professores. Alguns fingem que ensinam, outros fingem que aprendem, outros fingem que se importam. E nós não vamos a lugar nenhum. É bom lembrar que o Enem é um dos balizadores do ensino nacional. E essas pessoas não estão preparadas para entrar dentro da universidade. E essa culpa, dessa não preparação, é nossa dos professores. É como a questão da leitura. Por que que alunos têm tanta dificuldade em ler? Talvez, talvez, seja a forma como estamos ensinando as pessoas e os instrumentos que são utilizados para o ensino da leitura. Pegar um inocente com 10 anos e tentar fazer ele ler José de Alencar, Iracema, é assassinar a leitura nele. Crianças têm que começar a aprender a ler em gibi ou em revistinhas infantis. Essa culpa é nossa. Não saber ensinar é culpa dos professores. Era o que tinha para ser dito. E assim foi. Obrigada, João. E até a próxima semana. Veja a seguir. Promoção Estrela Premiada já está nas ruas. Quicão, há mais de 30 anos as melhores opções gastronômicas de lajeado. Restaurante e pizzaria. Almoço ao meio-dia. Lanches variados. Quicão Lanches. Gostoso é ter este sabor. Cada pessoa tem sua história. A Joana fez o técnico em RH à distância para conciliar com o sonho de ser mãe. Então escolheu o Senac, a maior rede de cursos técnicos à distância do estado. Já o Marcelo reingressou no mercado de trabalho graças ao técnico em segurança do trabalho. E o Fábio fez o técnico em marketing à distância e conquistou um novo emprego. Cada pessoa tem sua história. Mas com o curso técnico do Senac, a sua pode ficar bem mais legal. O curso técnico do Senac muda a sua vida. Graça e veículo. Aqui você encontra as melhores marcas, os melhores preços e uma equipe técnica preparada para lhe dar a melhor assessoria na compra do seu automóvel. E aí 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 E aí